A Dominique já chegou por aqui e nós começamos falando de Copa do Brasil. Bom dia, Domi. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Isso mesmo, porque a competição está pegando fogo, Maria Esté. E nessa quarta-feira, oito duelos definiram os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo, que tinha perdido no primeiro jogo para o Maringá por 2x0, não só conseguiu reverter o placar, como passou o carro na equipe paradaense. E quem estava lá acompanhando esse jogo de pertinho é o Flávio Winnick e conta tudo para a gente. Toda essa animação era reflexo da confiança da torcida na classificação. Dois gols do Gabi, 4x0 o Mengão hoje. Vai ser um jogo fácil, o Gabi vai abrir o placar para a gente, depois o Cebolinha vai encantar com o segundo gol, depois o Pedro faz 3x0, 5x0 o Flamengo. A previsão dos torcedores se confirmou. Everton Cebolinha quase marcou no primeiro minuto. A bola foi para escanteio. Depois da cobrança do próprio Cebolinha, Thiago Maia chutou forte, abrindo o caminho para a virada com dois minutos de jogo. O segundo gol também saiu de um escanteio cobrado por Cebolinha. Pedro marcou, mostrando oportunismo na primeira trave. O Flamengo precisava de mais um e o Gerson foi derrubado na área. Gabigol foi lá com a frieza de sempre e fez 3x0. Resultado que classificava o Flamengo. Até que o Maringá deu ar da graça. Na verdade, foi o Fabrício Bruno que fez contra. O gol animou o time paranaense e o Serginho arriscou de longe para a defesa do Santos. Logo, o Flamengo retomou o controle do jogo. Pedro, de carrinho, por pouco não fez outro. A defesa do Maringá deu espaço e Gerson, que vinha jogando bem, acabou premiado. Finalização precisa para fazer o quarto e deixar o Flamengo com a classificação encaminhada. O Maringá voltou assustando em um contra-ataque no segundo tempo. Santos apareceu bem de novo. O Flamengo respondeu em seguida com outro contra-ataque. Cebolinha tocou para o Gabigol e recebeu um ótimo passe do atacante. Com calma, ele se livrou da marcação e fez o quinto do Flamengo. O Maringá não desistia. Bruno Lopes arriscou de longe. A bola desviou e encobriu o Santos. O gol manteve a esperança dos paranaenses na classificação. Mas o time do Sampaoli continuava com fome de gols, principalmente o Pedro. Depois da boa troca de passes, Gerson rolou para o atacante, que começou um show à parte no Maraquinã. Gabigol lançou o Vidal, que escorou de cabeça. E lá estava o Pedro de novo no lugar certo para fazer mais um. E não parou por aí. Em outra assistência do Vidal, Pedro fechou a conta. Quatro gols no jogo. E teve gente que já sabia. O Pedro vai marcar quatro logo de primeira logo. E um do Gabigol. Foi já para cima. O Flamengo volta a fazer oito gols em um jogo depois de quase 30 anos. É o efeito Sampaoli nítido no Maraquinã. O Sampaoli sabe da qualidade do elenco do Flamengo. Sabe o elenco que ele tem nas mãos. Não só quem começa jogando, mas quem entra também. Sempre muito importante. Então, é claro que a gente também pensa nisso. A gente sabe da qualidade que a gente tem. Sampaoli vai bem no primeiro jogo decisivo comandando o Flamengo. O time vira o placar agregado para oito a quatro. Com onze gols em três jogos, o ataque vem dando cota do recado com o técnico argentino. Eu considero que o time tem que melhorar na condição de permanecer em esta sintonia contra qualquer rival. E além desse jogaço de dez gols, também teve disputa nos pênaltis, gols nos últimos minutos e até técnico saindo da equipe. Então, bora ver os outros confrontos. O Palmeiras empatou em um a um com o Tom Benci. O gol do Verdão saiu no primeiro tempo, quando Giovani cruzou na segunda trave para Breno Lopes, que dominou e mandou para as redes. No final do jogo, Alexandro empatou, mas já não tinha mais tempo para nada. Como o Palmeiras tinha vencido o jogo de ida por quatro a dois, o empate garantiu a classificação do Verdão. Quem também ficou no um a um foi o Brasil de Pelotas e o Atlético Mineiro. A equipe gaúcha chegou a abrir o marcador no início com Márcio Jonathan. Assim, o jogo estava se encaminhando para os pênaltis. Mas foi no finalzinho que Zarathio recebeu na área e de primeira marcou o gol para garantir a classificação do Atlético nas oitavas de final. O Santos venceu o Botafogo de São Paulo por um a zero. O gol saiu no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Messias, de cabeça, colocou a bola nas redes. Assim, o Peixe está nas oitavas. O Corinthians entrou em campo com a difícil missão de fazer pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis. E parecia que ia ser fácil, já que antes dos dois minutos, Adson invadiu a grande área e bateu colocado nas redes. O Timão não conseguiu ampliar no tempo regulamentar e deixou a torcida corintiana apavorada. Mas foi aos 47 minutos que a coisa mudou. Fagner cruzou na área e Roger Guedes, de cabeça, deu a sobrevida para o Timão, levando o jogo assim para os pênaltis. Nas penalidades, Ícaro marcou para o Remo e Yuri Alberto fez para o Corinthians. Mas ele, Cássio, cresceu e defendeu a cobrança de Leonan. E na sequência, todo mundo fez. Com o placar dos pênaltis em 5 a 4, o Corinthians, no sufoco, se classificou. E depois do jogo, o técnico Kuka anunciou sua saída do comando do time. Então, eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma. Mas é um pedido, é de minha família. É, e tanto na chegada e agora na saída do técnico Kuka está dando o que falar. Por isso, o Théo José está chegando por aqui para comentar toda essa polêmica. Fala, Théo! Oi, Dominique, oi, amigos do SCC. O Corinthians está no mercado de novo em busca de um treinador. O Kuka durou apenas seis dias, uma derrota, uma vitória, deixou o time classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas não aguentou a pressão fora de campo. Aí a gente volta lá em 1987, julgamento em 1989, de um estupro, ele e mais três jogadores do Grêmio, naquela oportunidade, de uma garota de 13 anos de idade. Eu vi muita coisa hoje na internet, muita coisa na imprensa, dizendo que foi a internet que julgou o Kuka. Não foi, não. Foi a justiça da Suíça. Lá em 1989, o Grêmio mandou até um advogado para defender os seus quatro atletas. E eles foram considerados culpados. Não tem essa história de vítima. O Duílio não é vítima, o presidente do Corinthians. O Kuka não é vítima. A vítima era uma garotinha de 13 anos de idade. Que hoje, até hoje, tem problemas psicológicos. Então, não foi o tribunal da internet, não foi a opinião pública que condenou o Kuka e os outros três jogadores. Isso tem que ficar muito claro. Foi a justiça da Suíça. E agora, qual vai ser o futuro do Kuka? Só o tempo dirá. Excelente treinador. Mas essa mancha do passado ainda é muito forte, ainda é muito viva. Valeu, Theo. E agora, a gente vai até o oeste do estado, porque é de lá que vem uma atleta que conquistou o título de campeã brasileira do Sky Running. E, de quebra, já foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Mundial da categoria. O Felipe Bastos conversou com ela. Olha só. É isso aí, Domi. Destaque para a atleta Mariana Santos, que conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Sky Running, disputado no último fim de semana em Jaraguá do Sul. Ela ficou em primeiro lugar na categoria VK mais 24KM Juvenil C e foi convocada para a seleção brasileira. Mariana vai estar na equipe que vai disputar o Mundial na Itália. Ela conversou com a nossa equipe e vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa convocação. Vamos ver. O que eu posso dizer é que eu estou mega feliz com a minha conquista, mega feliz com todas essas oportunidades que eu estou tendo, porque é uma maneira de a gente dar mais visibilidade para esse esporte e também é a realização de um sonho. Todo atleta sonha em ir para a seleção brasileira e eu vou conseguir realizar o meu sonho também. Quero agradecer aos imparáveis, a minha assessoria, ao meu treinador Genir, que nunca mediu esforços, que sempre passou os melhores treinos que me fizeram evoluir. Também agradecer a minha família que sempre me apoiou, me deu todo aquele incentivo que eu sempre precisei. Agradecer do fundo do coração a todos que sempre me apoiam e que sempre vêm com palavras de motivação para que eu continue firme nesta caminhada. E a partir de agora serão três meses de muita preparação, de muitos treinos, muitas regras para seguir, porque é assim, com disciplina e com muito foco, que a gente chega onde a gente quer. O Sky Running é uma corrida em montanhas acima dos 2 mil metros de altitude, onde a dificuldade é superior a 30%. O campeonato mundial ocorre entre os dias 4 e 6 de agosto na Itália. E claro, fica a nossa torcida para a nossa representante aqui do Oeste e também do Estado de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio. É, nós vamos estar torcendo muito por ela, Ana Maria. Legal, hein? Gostei dela, né? Estamos na torcida. Focada, você viu? Focada com determinação. Gostei, tem muitas chances. Muito bom, Domi. Amanhã você está de volta? Estou de volta. Tchau, tchau, Maria. Tchau.